Vou antes de se apresentar, das no seu bolso, aceito louco, atrai E eu nem sei se diferenças já se dão tão venta que diria não, tão fora do padrão Seu perfume é confusão, porque eu sou a solução Viro de problema, você é com problema, porque eu tá, eu tá, mas toda regra tem um mês Seu tá, você é confusão, mas não tem problema Confusão Seu perfume é confusão, mas não tem problema Seu perfume é confusão, mas não tem problema